o vídeo xv aqui ela moçada tá aqui ver que onde eu tô ela vem jogar água nos meus pés olha aí ó olha aqui ó tô aqui ó jogando água nos pés ó o que que você faz isso jogando água nos pés senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 bastidores da Águia 4x4 Águia 4x4 uma oficina especializada em caminhonetes atuando e atuante no mercado de Sinop no Nortão do Mato Grosso há 18 anos moçada isso mesmo nós já somos maior de idade moçada que coisa não é mesmo moçada do BDA estamos aqui agora agarrados na orelha novamente com uma Toyota Hilux para alegria dos Mitsubishi do canal moçada antes que algum novato do canal acha que nós somos partidários de Hilux nós não somos moçada aqui existe uma guerra entre artes uma 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 rivalidade exatamente uma guerra não guerra denota inimizade né existe uma rivalidade sadia entre os tritonzeiros e os riluqueiros existe a confraria do Dimas todos os tritonzeiros moçada beleza inclusive um vem me visitar aqui o seu Valdomiro de Frango da Rocha seu Valdomiro aquele abraço ele veio aqui com a partida da cadeira moçada beleza então moçada a gente tem essa rivalidade beleza só que a gente gosta de todas as caminhonetes falou que é 4x4 a gente tá dentro tranquilo lá ó gente primão pronto tamo junto moçada caminhonete aqui mesmo moçada e aqui nós temos agora uma Toyota Hilux fazendo a revisão pacote águia vamos chamar de revisão pacote águia moçada porque né então que é pacote águia é essa aqui moçada é o pacote águia aquele que eu falo pra vocês é o cliente acabou de comprar ela inclusive eu fiz a variação de compra dessa caminhonete falei ó a caminhonete tá boa ele comprou e trouxe aqui na revisão pós compra que é o pacote águia moçada limpeza do tanque limpeza do painel frontal do motor descarbonização troca do óleo do câmbio troca dos óleos diferenciais troca de óleo e filtro do motor o pacote águia de revisão pós compra moçada top né gostaram pois é moçada vamos olhar no carro lá agora então vamos ontem moçada foi quinta-feira eu estava gravando o vídeo de sábado e o flash neg agarrou na hora da descarbonização já porque não vamos entregar esse carro hoje aí olha aí já tá toda desmontada vendo já tá toda essa parte desmontada a parte da das peças que carbonizam que a gente faz a descarbonização foram todas removidas e já estão lá estavam eu diria para você em estado de penúria de tanto que comã e borra que tinha por dentro certo muito bem aí eu quero falar para vocês o seguinte essa essa esse serviço moçada tem que ser feito cada 90 100 mil quilômetros 80 100 mil é sempre isso que eu digo para vocês muito bem moçada usando essa caminhonete por olha não tá quilometragem aqui ó olha lá mas tá essa caminhonete tem noventa e um mil quilômetros beleza moçada está com noventa e noventa mil quinze quinze tá aqui o tanque removido e o tanto já está removido e vai ser lavado agora claro você já conhece o nosso padrão moçada já faz já vai ser feita a lavagem externa certo depois a corrente interna que é a mais importante e depois volta para o tanque aí coloca se abastece com o diesel novo o diesel que tá aí dentro está só tem que ser descartado se o cliente quiser levar para fazer alguma coisa lavar uma peça enfim geralmente o pessoal aqui como a gente já fala são os colonos né e aí ele decide e moçada claro eu esqueci também será trocada a correia dentada dela foi dentada nesse pacote água de revisão pós-compra também será trocada a correia dentada portanto está começando agora desmontagem todas as peças aqui prontas eu vou conferir mas eu acho que esse reservatório também será trocado olha aqui moçada naquele vídeo da raios 2.5 lembra a gente mostrou o reservatório que o zebra trocou olha aqui ó essa bucha aqui ó tá vendo essa bucha ele não colocou o zebra trocou esse reservatório aqui e não trocou a bucha beleza então moçada essa busca ele tirou o velho eu vou fora e não tira essa bucha aqui do lugar e montou lá e nem viu que tava batendo essa impressionante o zebra o zebra não tem limite então moçada caminhonete com a língua 2015 vamos ver se ela é inside black é inside black moçada olha aí 1515 inside black o teto cinza couro preto é muito bom moçada aquelas peças que vocês viram ali é a correia dentada e o vendedor que o vendedor deu para o dono eu falei olha cara essa peça aí eu não aconselho você a montar não viu não aconselho ele falou tá bom então põe a sua peça aí ó moçada aqui é vamos dizer assim é o protetor do tanque não chega a ser um peito de aço porque ele é de plástico né mas é uma peça plástica e vai por baixo do tanque também será lavada para colocar montar o tanque em cima beleza e aqui a nossa a nossa bomba de óleo do óleo do câmbio automático moçada o o Repsol tranquilo então moçada é isso aí revisão pós compra com o pacote águia de o pacote águia de serviços pronto olha aí moçada acho que a é a primeira caminhonete que fica de frente para oficina nem aqui no na nossa fotografia né você sabe esse esse nesse ponto da oficina aqui ganhou vários oscar de melhor fotografia moçada não fica top moçada esse cenário ó high looks uma freemont esse freemont também é belíssimo carro carro aí moçada belíssimo se bem que ela é um Dodge Journey né uma Dodge Journey com o que a Fiat é dona da Chrysler enfim e se bem que na época que eu não me lembro bem se já era fruto da parceria da parceria da compra né Fiat comprou a Dodge Journey então moçada olha que cenário o alinhamento a Hilux a Journey o e o símbolo Toyota na parede claro Dimas aí Dimas Mitsubishi Motors e aqui moçada do distintivo da águia agora a minha águia musculosa robusta se Dimas viu aí moçada olha que beleza top né Oscar goes to the best pictures of the Eagle backstage for too far descarbonização da Toyota Toyota Rylux moçada olha as peças depois do serviço pronto moçada e olha aí o cliente viu como é que tava essa peça aqui antes moçada tava aquela aquele colesterol aqui dentro ó e bom você já sabe quando a gente vai caminhonete para descarbonizar como que está né dá uma olhada aí agora moçada olha só que beleza né parece peça nova né onde eu falei para o cliente ó não deu para não deu para aproveitar não tem que trocar todas as peças ele falou meu Deus do céu quando ficou isso falei calma pai essas peças depois da descarbonização olha moçada tudo limpinho olha aqui beleza o pessoal pergunta o que que vocês usam né então pode ficar peça assim gente intercap solopan mas o segredo é usar bem forte olha aqui ó olha olha aqui tava tudo entupido a preto e aí claro mas a nossa pacote já faz já inclui o que a limpeza dos bicos dos canos de bico tá vendo ó isso aqui é o cano de bico de combustível tudo lavada sopra por dentro bate um ar para tirar sujeira qualquer impureza que tenha ficado aí a gente já limpa limpa tudo olha moçada peças todas bem lavadas e higienizados não sabe é mais do que uma descarbonização moçada é uma higienização olha essa peça aqui olha aí ó que beleza moçada que beleza olha só fica aparecendo novo né então moçada o produto que a gente usa é intercap solopan beleza muito forte beleza muito forte quase puro diria mas e fica assim ó e agora vai o que vou deixar aqui secando depois vai para o sol bate um sol nele para secar bem e deixa 100% beleza moçada então é isso aí tá lá a dupla que está lá o milionário e flash neg vou colocar como é colocar com as músicas dos dois ao mesmo tempo agora hein aí moçada freemont bonitos carne o milionário e flash neg moçada aí moçada corredentada milionário vai tirar agora mostrar beleza eu vou esperar ele aqui quero mostrar para vocês ali como é que a que o rolamento fica preso ali com a roelência e a roelinha beleza daqui a pouco eu vou mostrar para vocês já arruela de apoio vou mostrar para vocês aí como é que fica se o milionário tirar aqui beleza moçada dá uma olhada aqui ó tá vendo esse aqui é o tensor da Hilux certo quando tá com pistão acionador ali tem que fazer seu movimento ó ó e aquele pistão acionador faz o tensor fazer este movimento que vocês estão vendo aí que é para tensionar e voltar quando a correia precisa né que em determinados momentos de funcionamento a correia precisa tanto esticar como dá uma afrouxada esticar e dá uma aliviada na tensão então esse é o função daquele pistão acionador certo e quando você monta sem arruelinha lá vai lá milionário e vocês vão ver ali ó milionário vai tirar o tensor e vai ter arruela e atrás e aí 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 e ó essa é arruela de apoio certo que proporciona o sensor se movimentar então se você tira ela fora peça lá agora Leonardo se você montar sem ela como Zebra fez naquela raio 2.5 trava o tensor e ele não trabalha é o flash negra sabe chegou já nega agarrou na orelha onde tá agarrado na orelha aqui moçada a dupla a dupla matusalém da águia o melhor você passou um pintura na barba nem Olá moçada Leonardo prendendo ali tá os dois agarrados na orelha moçada que o carro é para hoje né cliente primeiro serviço a gente tem que dar aquela caprichada aquele algo a mais na Olá moçada tá vendo ó não trabalha ó ó ó tá vendo trava ó veja aí ó não tensiona aqui ó aí que que o Zebra faz como o o travo o o pensou ele cai com a espátula aqui estica com a espátula e e deixa corredentada com atenção muito alto e entendeu que esse esse essa tensão dessa corredentada aqui nesse modelo de Hilux é aquele próprio estacionador que faz atenção não é manual é hidráulica é o que é o pistão hidráulico que faz a lá ó motor sem arruela alambança aí ó aqui ó e aqui ó o pistão acionador moçada é ele que faz ele fica mais ou menos aqui ó é mais ou menos não ele fica exatamente nessa posição pressionando o tensor para lá e para cá mas para isso e precisamos da este artefato circular de apoio axial beleza moçada é isso aí muito bem moçada hoje em dia moçada é parte imprescindível da revisão do arrefecimento a troca do reservatório para tirar toda essa sujeira que acumula no fundo não passar para dentro do sistema conta limpo que é o caso aqui nesse sistema que a gente fez a revisão frontal aqui ó vendo aí aí moçada o que eu mostrar para vocês aquele detalhe lembra que o Zeba ó a bucha aqui essa bucha tá vendo esse encaixa aqui ele não vem no relatório novo 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 aqui tá vendo e aí você tem que pegar tirar essa bucha aqui colocar aqui beleza senão mas o Zeba montou sem o Zeba impossível aqui ó moçada olha aí moçada os dois o a dupla Matusalém da Águia Fresh Neg milionário eles agarraram na orelha e bateram o recorde em rapaz de ontem que a gente três horas começou o passado começou de três horas da tarde e aqui a parte de motor já está praticamente montada descarbonizado vocês acompanharam aí a lavagem das peças né como que elas ficaram após serviço o cliente viu como como estava antes tava tudo entupido de pico man como diz o o baitaca não é só tem canto e pico tem cinza tem que tomar e aqui a frente montada de melhorar já colocou a corredentada né que eu fiz aquele padrão nosso de limpeza do alojamento correu motriz nova limpeza de radiador e esse pacote aqui nossa moçada chama-se limpeza do painel frontal do veículo aqui tá limpeza de radiador tava muito muito vago e impreciso do serviço que era feito agora a gente criou agora que a limpeza do painel frontal então a gente desmonta todo o painel frontal do carro lava tudo lá o radiador fora e monta o serviço Beleza moçada então é isso aí uma revisão pós compra no protocolo Águia de um pacote de serviços e aí eu aí moçada ó olha como é que fica e olha como é que fica aqui ó o relatório novo o encaixador aqui no lugar centralizador no lugar abraçadeira né e aqui vamos passar para cá milionário deixa eu passar pra cá olha lá moçada e aí viu então é dessa maneira que fica encaixado mas o Zeba você sabe né ele é terrível Toyota Hilux revisão pós compra pacote Águia automecânica 4x4 o cliente moçada comprou esse carro agora recapitulando a história e trouxe aqui para fazer avaliação de compra ele gostou da avaliação que a gente fez e fez a revisão pós compra aqui e está pronto moçada o óleo de câmbio trocado graxa azul nesse exato momento está funcionando para esquentar o óleo do câmbio né o que tá o óleo aqui moçada do bta e a nossa e como é que eu falo a nossa o protocolo né deixa esquentando é não ficar rodando você é como é que eu digo você deve reflexo é flex mas foi engraxado o graxa azul e aqui moçada seguinte como os discos estavam meia-vida e falou disco pastilha o disco e pastilha aqui dá bem final olha só moçada como tá ficando a pastilha e sapato do freio traseiro e mais corredentada descarbonização limpeza do tanque a troca do troca do do reservatório do reservatório do reservatório do da água do radiador mas escapa essas palavras de quando né e quando escapa essas palavras e esse aqui foi milionário e freste negra agarrado na o orelha da caminhonete ontem três horas e agora três horas exatamente três ou 15 horas e dez minutos e eles estão entregando o serviço agora moçada hora agora da baba de águia fazer lubrificação das portas fazer reaperto enfim a baba de água agora hora do momento da baba de águia o resultado nota 10 em nota 10 e eles e a a a velocidade de serviço você sabe o óleo da direção novo olhe novinho limpinho olha vermelhinho é o milionário sabe e encaixou a tampa aqui né todo caso não tá colocando a tampa agora o reservatório do hidráulico novo do hidráulico moçada do radiador hidráulico é aquele ó a água novinha aditivo olha aqui moçada que beleza hein olha aí então moçada é isso aí revisão pós-compra moçada revisão pós-compra dessa Hilux 2015 revisão pacote águia moçada esse aqui o cliente fez total hein esse aqui ele fez total moçada pacote com essa caminhão de águia nessa caminhonete é isso aí moçada do BDA a nota 10 a nota 10 esse aqui show de bola e aí moçada na revisão da Hilux olha o flash neg agarrado na orelha fazendo aquela fixação do banco traseiro moçada temos um vídeo no canal específico sobre esse defeito aqui ó esse vídeo aqui ó para tirar o barulho do banco traseiro e aqui na baba de águia ó o milionário fica de lá para cá por causa da luminosidade moçada ó o milionário moçada acabou de uma lâmpada queimada ali aí o cliente até ganhou a lâmpada mas no final é só osmar osmar contato então já tá finalizando aqui moçada revisão e luzes né que a gente faz na caminhonete essa revisão de lâmpadas estão funcionando seta farol luz e luzes de ré enfim e aí o flash nega moçada este é o menino de ouro o netão e a quilometragem netão vamos ver a quilometragem então olha lá moçada falei 91 né 92 534 quilometragem é 92 mil 534 quilômetros moçada a famosa revisão de 90 mil da rádio louco beleza então é isso aí o flash neck fazendo TV do banco aí e aí moçada rai lux 92 mil km revisão pós compra pacote completo águia auto mecânica moçada olha o serviço aí olha o capuzão coberto nesse exato momento estão fazendo a baba de águia como vocês viram aí ó tá no momento da baba de águia moçada e vamos ver eu vou vamos escutar a melodia do motor 3.0 rai lux então vamos e olha aí moçada olha quem tá fazendo barulho olha que ele tá fazendo barulho olha lá e aí 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 Por ti e aí E aí E aí É muita melodia É muita melodia, né? Olha aí, moçada Chique show Revisão pronta Pronta não Está nos finalmente Agora está na fase da baba de águia, moçada O acabamento final, beleza? Então é isso aí Se eu não falei até agora, então vai lá Bicada no like Aí moçada Hilux pronta Revisão Pacote de águia pós-compra E aqui, ó, Wilson, moçada Ele que foi o comprador da camionete Fez a avaliação conosco aqui e trouxe para a revisão Aí ele falou, me ligou ontem, né? Falou assim, né? Então, é o seguinte, eu levo aí Se você entregar 24 horas 24 horas, moçada 24 horas entregou, a camionete 100% Filho lá Gostou do serviço? Bom demais Serviço ok Moçada, muito competente no serviço deles Eu recomendo bastante Traga um aqui Moçada, ele pegou Passou o dia conosco Ele chegou ontem 3 horas Aí ficou aí até a noite Que não deu uma esticada nela Hoje de manhã, chegou de manhã E ficou até agora aí E acompanhou todo o passo a passo da revisão Gostou? Segundo ele, gostou pra galera? 100% Beleza, Wilson? Obrigado, hein, cara? Valeu Obrigado, tamo junto Tamo junto Beleza, moçada? Então é isso aí Falou Valeu Beleza? Falou, Wilson? Obrigado E assim Nós encerramos mais um vídeo do BDA Seu canal de caminhonetes classe A E pra encerrar em alto astral, alto nível Top esse vídeo, né moçada? Não Fala a verdade Revisão pós compra Pacote Águia completo O cliente fez Tá completinho Óleo do motor Óleo de câmbio Óleo de diferenciais Óleo de direção Aditivo do radiador Reservatório novo Descarbonização Limpeza do tanque Pacote completo Netão Quanto que ele gastou nesse serviço aí? É Ficou o total de E agora Moçada Pra encerrarmos com alto astral Vai a mensagem das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia muito legal O canal adiciona Mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau